O C6 Bank me dá a possibilidade de eu transformar o cartão em cashback e pontos. O Inter só me dá a possibilidade de ganhar cashback, não me dar pontos. Então são mundos diferentes. Quem vive com mundos de pontos e milhas não se adapta a cartão com cashback. E quem não gosta de ficar juntando milhas para viajar, porque não viaja e tal, adora cartões com cashback. Tanto que no mercado brasileiro, praticamente todos os bancos têm cashback. Então se você pegar aí hoje, o Inter, ele te pontua 1% de cashback naturalmente o uso do cartão. O Black dele tem algumas interrogações devido a vários processos para ter o cartão Black do Inter. Você pode ter esse cartão Black através de upgrade por 4 faturas pagas de 7 mil. Você pode ter através de financiamento imobiliário. Você pode participar de uma promoção de pontos e ganhar o cartão Black. Você pode investir 250 mil e pegar o Black. Você pode investir 1 milhão e pegar o Black. Então o Black tem anuidade e o Black, o Black não tem anuidade, perdão. E o Black do Inter pode ou não te dar adicionais. Mediante a forma que você conquistou esse cartão Black. Se foi por investimentos, 4 adicionais ilimitado. Se ele foi por campanha, então ele seria só o cartão Black sem adicionais. Mas o que chama a atenção do Black do Inter, o Marketplace do Inter, eu, Leandro, considero o shopping do Inter um dos melhores shoppings de bancos digitais do Brasil. Devido ele expandir esse shopping, para quem não é cliente, pode comprar também pelo site. E quem está fora do Brasil também pode usar o shopping através da sua conta global e poder participar de benefícios da conta global também fora do país. O spread dele era bom, era ótimo, era 1%, 2% e agora é 4% e o dólar praticado é o Ptax, do Banco Central. Então ele tem um dólar legal de conversão, mas o spread é o mesmo de qualquer outro banco digital, 4%. Com exceção de alguns bancos digitais pré-pagos que é 5%, mas o Inter é 4%. E quando você fala que você pode ter benefício com a conta, porque ela não tem tarifa, o cartão não tendo idade e você pode aproveitar os benefícios que o cartão te dá em algum momento de comprar. Por exemplo, eu já comprei de shopping do Inter alguns produtos que shopping nenhum tinha esse preço e o Inter ganhou. Então, quando você tem uma conta aqui e uma conta ali, às vezes você pode comparar e ter vantagem com isso. Então o Inter, ele continua tendo esse ensejo de ter a conta aberta justamente pelos benefícios que a conta global tem. E muitos membros do canal gostam de usar o Inter para fazer a transferência internacional. E como você usa a conta global deles, a CAUT, você consegue fazer a movimentação internacional através dessa conta. E às vezes, devido ao dólar que ele pratica, é um pouquinho menor que a Nômade, um pouquinho menor que a Venue, um pouquinho menor que as casas de câmbio. Então o Inter acaba ganhando em alguns momentos com a transferência em dinheiro, em dólar. Então ela tem um apelo legal aí, tá? E já a XP Visa Infinity, trabalha com duas modalidades, né? O XP One e o XP Visa Infinity. O One é quem investe R$ 5.000,00 para ter o cartão com dois acessos ao Dragon Pass, seis adicionais grátis, sem unidade nenhuma. Agora a mudança para gastos a partir de R$ 3.000,00, pontua 1%. Gastos abaixo de R$ 1.500,00, não pontua nada. E gastos a partir de R$ 1.500,00 a R$ 2.999,00, pontua 0,50. Ficou péssimo isso para o XP One? O cliente do Inter, do C6 Bank, não gostou. Eu mesmo, se eu fosse o One, eu não usaria o cartão mais, porque eu não gasto, por exemplo, na XP. Eu gasto R$ 50,00, R$ 10,00, de vez em quando, só para manter os quatro acessos ao Dragon Pass. Mas se a XP me coloca para o One, eu não vou gastar nada. Eu vou continuar sendo One, não vou gastar nada e vou ter os acessos ao Dragon Pass. Se eles não mudarem, o que é lá, continua desse jeito. O Spread é de 4%, o dólar comercial. A XP está gatilhando aí ainda sobre o shopping deles de produtos. Não é tão legal ainda. E o limite dinâmico que ele pratica aos clientes da XP, O nome não é legal também. XP deveria ter um nome, XP Private, XP Cliente Prime, alguma coisa assim, né? Para identificar o cliente XP do cliente XP One. Você tem que só ter esses dois nomes, XP e XP One. O XP, que é R$ 50,00 investido, mantém-se do mesmo jeito. 1% de cashback, 4 acesso ao Dragon Pass, 6 cartões adicionais. Ou seja, é ótimo. Show de bola. Mas da mesma forma que acontece com o Banco Inter, O cliente que gosta de cashback, geralmente não gosta de pontos. E o cliente de pontos, geralmente não gosta de cashback. E o que aconteceu com a XP, ao meu ouvir o que está acontecendo, É que a maioria dos clientes que tem conta na XP, na corretora, por investimentos, Tem o cartão por usar a sala VIP apenas. Não que use o cartão da XP de forma maciça, né? Use de vez em quando e tal, para não perder o cartão e os benefícios. E a XP manda notificação que vai cancelar o cartão se não usar. Então, o que eu vejo da XP, Ela não dá liberdade para o cliente, como o Inter também não dá, De escolher para o próprio cliente do Inter e da XP, A opção de eu escolher pontos ou cashback. A C6 Bank, o C6 Bank faz muito bem feito isso. Ele dá a opção do cliente transformar os pontos em cashback na conta corrente, Ou transformar em pontos e dobrar os pontos em um parceiro. Isso é deixar o cliente à vontade para escolher o que ele quer. E quando o banco obriga você a ter apenas um benefício, Você não tem a liberdade de escolher o que você quer. Então, a XP, tanto o XP e o XP One, Ele limita a gente a cashback. E o Inter a mesma coisa. E o... Tanto o Inter quanto o C6 Bank, o Inter e a XP, O dinheiro fica livre na conta corrente. Só que o cashback você não dobra. Os pontos você dobra. Os pontos você faz o que você quer com ele. Como eu acabei de falar para vocês. Vocês podem fazer cashback, pontos, bater a anuidade, isenção, viagens, produtos, tudo mais. Cashback é aquilo ali e acabou. Ou investe ou saca. Então, quando a gente olha esses dois, esses três bancos, Você vê um muito distante do outro. Que é no caso o XP. A XP e o Inter, existe um lado longe dos dois, Pois o Inter tem uma, talvez um know-how maior perante a XP, Porque o Banco Inter já nasceu sendo banco. A XP era uma corretora. Então, a XP, ela começa agora a engatilhar para poder aprender a ser um banco digital bom. E aí você observa, lançaram uma coisa e já tiraram outra. E o C6 Bank, desde a sua essência, ele vem mantendo esse trabalho deles aí, né? Ganhando novos mercados, ganhando novos parceiros e trazendo novos investidores para a plataforma. Diante dos três, não tenha dúvida nenhuma que o C6 Bank é o melhor banco dos três. Em termos de pontos, limites, que são maiores e benefícios que o cartão dá. E em segundo, o Inter, devido também a essa plataforma que o Inter traz aí para a gente. Com seis acessos no Lounge Key ou ilimitado acesso ao Lounge Key. O XP não te dá a opção de ilimitado, ou é dois ou é quatro. O Inter te dá a opção de seis ou ilimitado. E perante o uso do cartão fora do Brasil, o Inter também leva vantagem. Porque o P-Tax é mais barato que o comercial. Então, quem tem o Inter, um por cento de cashback, né? Em todas as compras, e mais o uso fora do país é quatro por cento com o P-Tax. Contra o XP, quatro por cento e o comercial. Se inscreva no nosso canal.